Olá, aqui é o Sérgio Nogueira do Radiestesia.net e esse vídeo que eu estou fazendo hoje, ele na verdade é mais uma reflexão minha e que eu gostaria muito que pudesse servir realmente como um ponto de partida para a reflexão de outros radiestesistas. Então, esse vídeo é bem direcionado, ok? É realmente para o público da radiestesia, para pessoas que praticam radiestesia, que estudam. E eu gostaria de dividir com vocês algumas impressões que eu tenho da nossa área que me é tão cara, como todos sabem, ok? Eu tenho percebido que tem se tornado meio popular, uma reclamação de muita gente principalmente em redes sociais, ok? Que tem diversas formas de ser expressas, reclamações Mas, no geral, elas são mais ou menos assim Poxa, a radiestesia deveria pesquisar mais Os radiestesistas não pesquisam, ok? Eu sinto falta de pesquisas, eu sinto falta de estudos mais aprofundados Outros reclamam que não existe muito material disponível, ok? Principalmente no caso da pesquisa, não tem como discordar exatamente, ok? Realmente, a radiestesia, ela necessita mais pesquisas, ela necessita mais estudos Isso é fato, ok? E eu seria a última pessoa a discordar disso Porém, o que eu tenho observado é que a maioria das vezes Quando a pessoa, no caso, se queixa ou ela reclama Sempre se está partindo do princípio Que é o outro que tem que resolver o problema Que compete a outros radiestesistas resolverem o problema E aí vocês já devem estar entendendo onde eu quero chegar, ok? Então, gostaria de contar uma história rapidinho aqui pra vocês Do meu começo na internet Entre 96 e 97, foi a primeira vez que eu acessei a internet Eu comprei um computador de 4, 8, 6 na época E pela primeira vez eu acessei a internet, ok? E uma das primeiras coisas que eu fui pesquisar na internet Quando eu comecei a acessar a rede Foi radiestesia Então eu entrei no antigo KD e digitei lá radiestesia E para meu grande espanto, decepção e tristeza Não tinha praticamente nada de radiestesia na internet brasileira Tinha pouquíssima coisa A maioria extremamente raso O que tinha de radiestesia era basicamente o seguinte Radiestesia, a arte de se sensibilizar com radiações Tarará, tarará, com os instrumentos Quatro, cinco linhas, dez linhas explicando consultas Confruindo de tal pelo telefone e tal E se resumia a isso E eu fiquei muito impressionado Porque até ali, todo mundo falava que era internet Era um posto de conhecimento E aí eu descubro que não tem quase nada de radiestesia Na época não existia comunidade Facebook Não existia rede social, nada disso O que existia eram fóruns Alguns fóruns que você poderia entrar E eu nunca fui num fórum de radiestesia Para reclamar que não existiam sites melhores de radiestesia O que eu fiz? Bom, mesmo sem conhecer nada de internet Mesmo sem saber minimamente como é que se colocava um site no ar Eu decidi que eu criaria um site de radiestesia Para começar a divulgar melhor a radiestesia Então, tendo isso em mente Eu fui na Avenida Paulista Entrei numa livraria Comprei dois livros Um de codificação HTML Nunca tinha estudado programação na minha vida E o outro de questões técnicas Como colocar um site no ar Como utilizar um servidor FTP Como enviar arquivos e tudo mais Ok? E sentei em casa Em poucos dias Saiu a primeira versão do site Que existe até hoje Então, o que eu gostaria realmente de conclamar Os radiestesistas O que eu gostaria de dizer é Seja a solução que você procura Faça parte dessa solução Faça parte do desenvolvimento da radiestesia Eu não quero chatear ninguém Ofender ninguém Nem acusar ninguém Porém, a reclamação Por si só Da falta de material Da falta de pesquisa Que as pessoas não dividem informações Não resolve nada O que a radiestesia precisa Realmente são de pessoas que coloquem a mão na massa É isso que pode elevar a radiestesia cada vez mais E infelizmente eu percebo que fica uma discussão muito teórica Ok? Então, falta pesquisa? Ótimo! Pesquise! Ok? Você pode fazer uma pesquisa Ah, você não tem a formação adequada Procura uma formação adequada para fazer pesquisa Ah, você não tem sensibilidade para determinados tipos de pesquisa Eu entendo que determinados tipos de pesquisa podem exigir uma sensibilidade mais apurada Ou determinados conhecimentos Ok? Não dá para fazer aquele tipo de pesquisa Faz outro A radiestesia é um campo Que tem muita coisa ainda Para ser testado Ok? Você acha que o material precisa ser dividido? Ótimo! Você pode preparar apostilas E dividir isso com as pessoas Você pode passar o conhecimento à frente Ok? Não é necessário que outros resolvam isso Nós precisamos fazer a nossa parte Ok? E eu gostaria realmente de convidar as pessoas A cada um fazer um pouquinho pela radiestesia Porque nós estamos precisando muito disso Ok? Eu estou aqui fazendo a minha parte Independente de qualquer coisa Correndo atrás de como divulgar a radiestesia E espero que você venha conosco Tá bom? Então, um forte abraço para você Se você gostou desse vídeo Compartilhe nas redes sociais Assine o nosso canal no YouTube Nos acompanhe na rede Tudo isso é muito importante Para divulgar o nosso trabalho Ok? Então, até mais!